Olá você, tudo de bom? Boa noite, estamos chegando para mais uma de nossas edições do Bit.com News, trazendo resumo dos fatos, reportagens, entrevistas e claro, sempre um conteúdo especial que nós separamos especialmente para você. Para mais informações, acesse bitcontv.com.br, nos siga através das redes sociais, nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e claro, também em nosso canal do YouTube, basta você pesquisar por Bit.com TV. Nós vamos agora trazendo os conteúdos que nós separamos e relacionamos para apresentar nesta edição e nós vamos começando a falar sobre as eleições americanas, só que no formato de perspectivas para um olhar sobre economia e claro, o que vai acontecer na ordem mundial. Hoje a jornalista Amelissa Bueno conversou com a Juarez Pessine, ele é diretor de finanças da SIC de Caxias do Sul, ele faz uma avaliação sobre este momento nas relações internacionais entre Brasil e Estados Unidos e também já faz uma observação, uma verificação do contexto de como se encontra o cenário e os desafios para 2021 dentro da economia brasileira. A gente traz um trecho para você dessa importante entrevista, para você já ir observando e entendendo um pouco mais sobre o contexto das situações que envolve o nosso mercado nacional com esses dois segmentos, anos, pandemia e claro, também a relação dos Estados Unidos com o seu findar de um período eleitoral. Preste atenção nesse trecho que nós separamos para você. Na verdade, as últimas pesquisas indicavam a vitória do Biden, ou seja, isso não é surpresa. A surpresa é que a disputa está muito mais apertada do que as próprias pesquisas indicavam, e isso confirma que os Estados Unidos estão bastante divididos em relação a essas questões. Então, independentemente de quem for eleito, ele vai governar um país bastante dividido. Isso não é muita novidade, a gente conhece um pouco isso, mas é a realidade dos Estados Unidos. Em relação ao comportamento dos mercados, em qualquer situação eu sempre digo, o ideal é que as coisas se definam rápido e que tenha o mínimo de incertezas para que haja um ambiente de negócios mais favorável, mais positivo, porque as pessoas precisam ter essa tranquilidade para poder tomar as decisões, as empresas investirem, os consumidores consumirem, enfim. A vida, ela segue com mais força na medida em que a gente reduz as incertezas. O comportamento dos mercados internacionais, desde ontem na Ásia, a gente vem acompanhando, é um comportamento bastante positivo com esse resultado, a indicação de que com base nos números atuais, ainda não encerrou a pesquisa e é difícil afirmar, ainda não encerrou a apuração, melhor. É difícil afirmar. Mas os mercados com a sinalização, o Biden estando na frente, eles sinalizam algum nível de tranquilidade, porque se imagina que deverá ser aprovado mais facilmente um pacote de estímulos nos Estados Unidos. Ele significa estímulo para o mundo, então a gente deverá ter um cenário, na medida em que o Biden for confirmado, né? Um cenário de maior liquidez no mundo, a própria Inglaterra, hoje o Banco Bank of England, o Banco Central da Inglaterra, ele confirmou um pacote de estímulos, um aumento dos estímulos monetários. Isso traz para o mundo uma situação de maior liquidez, traz uma situação de menos volatilidade, uma menor aversão a risco, principalmente nos países emergentes. E nós, Brasil, a gente, é importante para nós, a questão de câmbio, essas questões. Então, esse é o cenário que a gente tem no momento. Inclusive, na segunda-feira, a gente vai ter almoço na CIC, né? Ela vai ser presencial e também transmitida via os canais. A gente vai falar bastante disso. O Brasil, ele depende muito, muito mais do Brasil, do Brasil fazer as reformas. O Brasil tem relações com todos os países importantes do mundo e vai continuar tendo uma relação muito boa com os Estados Unidos. Então, nós, Brasil, nós dependemos muito mais da nossa capacidade de fazer as reformas e resolver os nossos problemas do que propriamente o impacto que vai causar nos Estados Unidos, a decisão de quem quer que seja o novo presidente. No curtíssimo prazo, esse cenário que eu tracei de uma maior estabilidade, uma expansão dos programas de apoio monetário, isso evidentemente beneficia os mercados emergentes e o Brasil está inserido nele, tá? Então, um resumo muito rapidamente da situação neste momento, tá? Com base no que a gente tem nesse momento. Outro destaque também hoje foi o diálogo com o Sandro Ramos, ele é gerente da Fari Móveis. Na oportunidade, o mercado imobiliário castiense serviu de pauta e norteador do assunto para entender como é que está a situação deste cenário que foi tremendamente afetada no cenário da pandemia. E segundo o Sandro Ramos, o cenário voltou com impulso forte, favorecido por crédito imobiliário e por juros baixos. Vamos prestar atenção também em trecho desse VT que a gente traz especialmente para você. Cara, assim ó, começou a pandemia, a gente sentiu, claro, o mercado já não vinha, uma maravilha, mas assim ó, no momento que começou a pandemia, foi aqueles três meses assim de marasmo, né? Parou, a gente sentiu, não vinha mais ligação, os clientes, ah, vamos dar um tempo, vamos esperar o que vai acontecer. E no momento que retomou, claro, né? Após aqueles três primeiros meses, né? A gente sentiu, sentiu que melhorou, começaram os atendimentos, vendas, teve uma crescente muito grande, muito rápida, né? Ficou bom o mercado. O mercado não pode se queixar, é. Foi um conjunto, né? Um conjunto assim ó, baixou a taxa Selic. Melhorou a taxa de financiamento habitacional, né? O pessoal em casa começou, ah, preciso de mais espaço, preciso de um apartamento melhor, preciso de uma casa melhor, quero morar numa chácara, quero morar, e aí começou. Então assim ó, a venda ela veio acontecendo em função disso. Baixa a taxa Selic. Ah, taxa de juros banco, ah, baixou, né? Financiamento facilitou, né? Então, e aí começou a procura maior, começou. O pessoal também que tinha aplicação, ah, via banca, não, não tá mais rendendo hoje, a aplicação ela tá. O juros estagnou tudo isso, né? Isso aí. Essa baixa do juros não compensa. E aí o imóvel se tornou um bom investimento no país. Tem aquele que tá precisando vender a sala e aí agora com a, como eu te comentei, com as taxas de... Eu te entendo. De aplicação, baixaram, o pessoal tá tirando dinheiro de lá, comprando um imóvel. É o melhor investimento. Tem o valor do aluguel, né? E a valorização do imóvel. Já se tornou melhor do que uma aplicação que é de risco. Porque se tu, pra te obter, vai ter um risco e aí... E na mesma pauta de economia, agora é a vez dele, o nosso coach financeiro Nathanael Buogo trazer a sua dica financeira para esta quinta-feira. Nathanael, é com você. Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre o poder das nossas escolhas. Estava relendo recentemente o livro Pai Rico, Pai Pobre. E os assuntos abordados nesse livro são riquíssimos, pois fica muito claro que cada pessoa tem o poder de escolha do que quer fazer com o dinheiro que está em suas mãos. O destino do dinheiro é responsabilidade de cada um. Uma dica que quero compartilhar é nos permitir correr riscos para investir em ativos e não em passivos. Invista naquilo que vai lhe fazer ganhar e não naquilo que vai lhe fazer perder. Pense nisso. Que tal trocarmos uma ideia sobre esse assunto? Entre em contato para fazer um bate-papo sobre o poder dessas escolhas. E retornando à nossa casa em grande estilo e trazendo já essas observações do cenário esportivo, é o momento de Marcos Inicius Vaz trazer as suas visões, a sua observação quanto ao cenário do esporte. Marcos, bem-vindo. Se reintegrando às atividades da casa, superação vai precisar qualidade, seja ela coletiva, e aí abrange o aspecto de organização da equipe, os aspectos táticos e as questões técnicas que estão muito relacionadas à parte individual de cada jogador. Pois, vejamos, o Juventude entra nesse jogo decisivo precisando reverter a vantagem que o Grêmio construiu no jogo de ida vencendo pelo placar de 1x0. Ou seja, qualquer empate hoje classifica o Grêmio para a próxima etapa da Copa do Brasil. Eu disse, quando o Juventude perdeu para o Grêmio em Porto Alegre, que das derrotas, dos resultados de derrotas na Copa do Brasil, 1x0 foi o melhor resultado que o Juventude poderia ter trazido para Caxias do Sul, porque é um resultado perfeitamente irreversível. Ou seja, o Juventude precisa ganhar de 2x0 e, se não for assim, se for 1x0 ou se for 2x1, o Juventude pode decidir nos pênaltis. Mas uma classificação direta do Juventude passa por uma vitória de 2x0. Por isso que eu disse, quer dizer, são questões, elementos, componentes do jogo de logo mais que levam o Juventude justamente para esses quesitos de superação, de qualidade coletiva, qualidade individual, para tentar reverter e avançar, reverter essa vantagem do Grêmio e avançar na Copa do Brasil. O Juventude também tem problemas, vários problemas. Há pouco, o Departamento de Futebol, através da assessoria de imprensa, divulgou que dois jogadores agora oficialmente estão fora do jogo porque testaram positivo para o Covid-19. Jogadores importantes, dois titulares, o Renato Cajá e também o Capixaba. Esses jogadores estão fora e se juntam à Tarta, o Eredon Silva, Augusto e Roberto. Opções que o Pintado não vai ter na beira do campo em função de que esses jogadores já atuaram na Copa do Brasil desse ano por outros clubes, portanto não podem jogar pelo Juventude. Mas os jogadores que estavam no Departamento Médio, que estão no Departamento Médio, que já estão há algum tempo. E agora nós vamos aos detalhes da previsão do tempo. Quinta-feira de temperaturas baixas. As médias máximas ficaram em torno da casa dos 15 graus. Outro destaque que chama muita atenção foi as temperaturas baixas logo no amanhecer, com favorecimento a precipitações locais e isoladas. Algo que também foi muito notório e característico na parte da tarde. As nuvens ganharam muito fôlego, muito corpo e fizeram com que o céu aqui na região serrana ficasse fechado. Em alguns leves períodos de tempo deu até mesmo abertura brevemente para que o sol também pudesse ter dentro desse cenário um pouco de visibilidade e aparecimento. Chama atenção para sexta-feira ainda, contrariando o que a previsão do tempo do início da semana apontava, é ainda temperaturas relativamente baixas nas primeiras horas da manhã, mas que vão ganhar fôlego rapidamente. Segundo a previsão do tempo, pode ter leve formação de nebulosidade, algo que vai se dispersar rapidamente. E se caso essa nebulosidade ocorrer, poderá ser em pontos específicos locais característicos, geralmente baixadas e pontos mais elevados aqui da região serrana. Logo após o sol desponta, vem brilhando e favorecendo a elevação das temperaturas. Para amanhã, segundo a previsão do tempo, já podemos ultrapassar a barreira dos 20 graus e ainda tocar também a barreira de 25 graus, podendo ter picos um pouco superiores a tudo isso. O destaque cabe para o final de semana, para sábado e domingo, no qual nós vamos ter potenciais temperaturas de até 30 graus, como é o exemplo do sábado. Um destaque também cabe-se às temperaturas médias baixas, que ficarão já acima da casa dos 10 graus. Segundo a previsão do tempo, é para dar um alívio, essa sensação de frio que nós tivemos ao longo desta semana. Por enquanto, para a abertura da semana que vem, projeta-se novamente um tempo fechado na segunda-feira, abrindo possibilidade para pancadas de chuva já no período da tarde. Nós estamos monitorando e vamos trazendo mais destaques ao longo da nossa programação, porque amanhã, sexta-feira, a gente traz já de uma forma mais abrangente observações do cenário do clima. Eu vou fechando por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam mais uma de nossas edições do Bitcoin News. Para você buscar mais informações, você já sabe, é um convite especial que a gente sempre faz. Você acessa lá, bitcontv.com.br. Você também nos segue pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e, claro, o nosso canal do YouTube. Uma boa noite a você e amanhã, sexta-feira, nós vamos estar aqui para a programação que fechará esta semana. Nós vamos estar junto com você amanhã. Boa noite. Boa noite.